O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! Aqui o Haiki, não o Haiki né, sua empresa, dando um exemplo de aproveitamento de tempo. A gente acabou de ter a final do Kingdom Puzzle. Eu nunca vi, ou pelo menos não me recordo, de ver um grupo promovendo logo depois de sua participação de um reality show. A Ruiz So, que foi um fenômeno e ficou em primeiro lugar. Chamou muita atenção, isso com certeza vai se reverberar. Positivamente pra um grupo. E a gente tem aqui o MV, um pré-release do Haiki. Logo uma semaninha, duas semaninhas depois da final do reality. Cara, vejo um futuro bonito pro Haiki hein. Espero presenciar ele, não só enxergá-lo. Cara, empolgante. Louvelution logo após terminar o Pinopodo. Papo reto né, teve o Louvelution também no Triple S. Realmente, eu havia esquecido. Mas antes dessas semanas né, dessas duas semaninhas, eu não lembrava mano, de ver um grupo... Pô, tiveram vários grupos que chegaram a promover, porra... Um ano depois da sua participação em reality show. É, o Louvelution já tava planejado há meses né. Inclusive a de Wu não tá em Louvelution, só a Soion. Mas pra gente não entrar muito aqui no... No... Em outros grupos. Pô, o Haiki... Pô, foi bizarro tá. A Ruizou foi anunciada em primeiro lugar. No... No... No Puzzle. Moleque, eles soltaram o teaser da Ruizou junto do episódio do programa. Foi foda. Foi coisa linda. Foi... Foi incrível. Jota, obrigado pelo sub em. Obrigado pelos dois meses. Tamo junto, os dois meses são... Coisa linda também. Continuando. Cara, inclusive não se preocupe tá. Se você tiver algum grupo... É... Alguma integrante de um grupo presente. Não é o SUP né. Grupo formado aí pelo Cuinoposo. Eles já anunciaram que as atividades dos grupos não serão interrompidas. É... Por conta desse grupo, dessa Unity né. Desse projeto especial. E que... As membros vão poder promover em suas atividades separadas do grupo normalmente. Como a gente já tinha previsto. Exatamente. Tava com o cara de que seria meio que Unity. colored, eu vou ter para além do que possa me descer. Grande, eu vou ter. É awalda. É a e-cola. É a nossa. É a água que seja. É a joining. É a façada, é a façada. É a façada. É a façada, é a façada. É a façada, é a façada, é a façada. É a façada, é a façada, é a façada, é o do que... É importante, é a façada, é a façada. Caralho, a música é tranquila e o MV ele é frenético e, caralho, parece que a gente tá enxergando algo fora do SYNC, né? Caralho, que doido. As fotos são tranquilas, né? Mas o instrumental ele é... é pesado. Legal esse momento, principalmente depois do Kunun Puzzle, né? Porque quem conheceu as duas meninas através do Kunun Puzzle vai ver esse encontro com as outras integrantes do grupo. Interessante, inteligente, não sei se foi feito desse jeito. Bom, muito doido, porque a Yon nessa cena é exatamente como eu fiquei no início do vídeo. Caralho, um negócio super envolvente, dançante, cantante, eu tava tipo me situando ainda, tipo, fora de sintonia. E essa música bem refrescante, né? Como foi Rose Blossom. Sucesso dele, doido da Coreia. Cara, o que ele pode lutar? Eu gosto muito de like, pessoal. Parece que é muito cuidado com o que ele faz, desde o Deluxe, que a gente acompanha aqui na live. A senhora é muito bom puxar a minha palha, mano. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito do Haiky, tem muito carinho. Eu gosto muito do Haiky. Essa cena aqui é inacreditável, porque essa semana a gente teve uma discussão aqui na live de que quem nunca tomou choque na vida, né? Foi bizarro ouvir relatos do chat de que tem pessoas que nunca tomaram choquezinho. Nunca. Nem sabem como é a sensação. Música grande, né? Será que acaba agora? E... E a sua historinha? E acabou. Não tem mais música. São 3 minutos e 18 minutos de música, chat. Caralho, linda a capa do álbum aqui, ó. Com essa franjinha, até parece que é peruca, né? Que a Rui soltar, mas ela tem que tentar usar. Ah, que a gente tem uma parada mais performa esse vídeo, né? Ah, muito parecia com o Kill of Life mesmo. Não é, viu? O MV é todo contado na história, né? No finalzinho a gente tem uma parada mais... Vai sair, né? Vai sair, né? Muito bonitinho. Isso aqui é Haki? Caralho, bonito o símbolo, né? Não sei o que significa aqui, ó. E aí? 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 Forte, forte. Forte, gostei. Diferente, tá? Musiquinha! Não importa. Ela tem seus momentos, né? Ela vai mudando em algumas partes. Pô, não sei nem o que esperar pra Taito. Eu não sei. Quando os teasers estavam saindo, eu tava esperando algo assim. A Taito vai ser diferente. Pô, dona Jay-Z, também conhecida como minha mãe, ficaria muito feliz se tu deixasse o like aqui antes de sair. Tem como fazer esse agrado? Tem como fazer esse agrado? E aí? 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 E aí?